Usa, usa, usa o meu coração Se não desse jeito, se não desse jeito Me sinto totalmente, totalmente bom Abraão, sua parentela abandonou Pra viver aquilo que o Senhor sonhou Facilitou, facilitou E a obra santa avançou Samuel, um dia se prontificou Ao ouvir o chamado do Senhor Isaías falou, Isaías falou Envia-me a mim, Senhor Quero estar na mira de Deus Ser algo fácil dos sonhos seus Quero estar na mira de Deus Pra ser morada dos planos seus Quero estar na mira de Deus Ser algo fácil dos sonhos seus Quero estar na mira de Deus Pra ser morada dos planos que Ele estabeleceu Usa, usa, usa o meu coração Se não for desse jeito, se não for desse jeito Me sinto totalmente, totalmente em vão Usa, 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 usa o meu coração Se não for desse jeito, se não for desse jeito Me sinto totalmente, totalmente em vão Samuel, um dia se prontificou Samuel, um dia se prontificou Ao ouvir o chamado do Senhor Isaías falou, Isaías falou Envia-me a mim, Senhor Quero estar na mira de Deus Ser algo fácil dos sonhos seus Quero estar na mira de Deus Pra ser morada dos planos seus Quero estar na mira de Deus Ser algo fácil dos sonhos seus Quero estar na mira de Deus Pra ser morada dos planos que Ele estabeleceu Usa, usa, usa o meu coração Se não for desse jeito, se não for desse jeito Me sinto totalmente, totalmente em vão Sonhos maiores que os meus sonhos Mais lindos que os meus sonhos O Senhor tem pra mim, tem pra mim Sonhos maiores que os meus sonhos Mais lindos que os meus sonhos O Senhor tem pra mim, tem pra mim Usa o meu coração Se não for desse jeito, se não for desse jeito Se não for desse jeito, me sinto totalmente, totalmente em vão Usa, usa, usa o meu coração Se não for desse jeito, se não for desse jeito Me sinto totalmente, totalmente em vão Se não for desse jeito, se não for desse jeito Amém